Olá pessoal, meu nome é Geraldo Lopes e você está assistindo o canal Filosofia do Sucesso. Abordaremos hoje sobre um tema muito legal, que é felicidade humana. O que é ser feliz? Ser feliz é a pessoa que tem um estado espiritual de amoldar-se a qualquer situação da vida. Seja o que a vida lhe traz de problemas, você transforma isso em coisas boas, em coisas alegres, em coisas maravilhosas. Isso é ser feliz, ter um estado espiritual tranquilo e compatível com qualquer problema que a vida lhe oferece. Foi feita uma pesquisa e eu gostaria de perguntar para você qual é o percentual que você já nasce feliz? 20, 30, 40, 50, 70? Qual o percentual que a felicidade representa na sua vida referente a dinheiro e saúde? 50%? 70? 30? 20? Quanto você acha que representa? E o esforço que você faz, a prática diária, quanto que representa na sua vida para você dizer sou uma pessoa feliz? Daqui a pouco eu vou te falar sobre isso, tá bom? Tem dois fatores que vão influenciar na sua vida para você se tornar uma pessoa feliz. Um é o fator interno e outro é o fator externo. O fator interno é o que você sente, é como você reage quando as coisas acontecem ao seu redor, o que está dentro de você. E o fator externo não importa isso, o que importa é o que você tem, não é o que você é. Então o dinheiro, as pessoas, sua posição social, tudo o que tiver externamente, se você pensar desta forma, você está indo para um lado. Se você pensar pela forma interna, o que você sente, está indo para outro lado. E é isso que nós vamos esclarecer agora para vocês. A felicidade, ela está ligada aos seus valores. Qual é o seu valor, meu amigo ou minha amiga? Os valores da sua vida. É o que? Amigos, família, dinheiro, sucesso pessoal, profissional. Quais são os seus valores? Se você não definir quais são os seus valores, você não pode ser uma pessoa feliz. Olha só o fator externo. Tem pessoas que ficam procurando seus companheiros, suas companheiras, tá? Sempre em outro mundo, em outro lugar. Então eles pensam que as coisas que eles querem, as pessoas que eles querem, estão do outro lado da montanha. Estão depois do arco-íris, né? Além do arco-íris. Eles não imaginam que possam estar ao seu lado. Então as pessoas que sentem que os fatores externos são mais importantes para ser felizes, estão redondamente enganados. Qual a razão que essas pessoas estão enganadas de pensarem que as pessoas, as coisas, estão do outro lado da montanha ou além do arco-íris? É porque elas não valorizam as coisas que estão ao seu redor. A felicidade está dentro de si, está perto de você. Valorizando tudo que é perto de você. Então as pessoas que não valorizam o que têm, as coisas que têm, as pessoas que têm ao seu redor, elas são infelizes. Porque a felicidade não está do outro lado da montanha, não está além do arco-íris. Está perto, dentro de você. O que é preciso para fazer isso? Precisa modificar o seu sentimento. Valorizando cada coisa. Será que você valoriza as roupas que você tem, o carro que você tem, a família que você tem, as amizades que você tem, os seus trabalhos, as coisas que estão ao seu redor, as pessoas? Ser feliz significa valorizar cada coisa, cada pessoa que está ao lado de você, próximo de você. Voltaria agora naquela estatística. Na realidade, você já nasce 50% feliz. Sabiam disso? Todos nós já nascemos com 50% de felicidade. Agora, o que as pessoas vão se surpreender é que apenas 10% refere-se ao dinheiro e aos bens materiais. As pessoas, muitas delas, ficam focadas no dinheiro e nos bens materiais, na posição social, como sendo que isso fosse a coisa mais feliz do mundo. Ou seja, muitos acham que para ser feliz, precisaria ter dinheiro. E isso não é uma verdade. Se fosse assim, os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, todos lá seriam felizes. E isso não é uma verdade. Então, há muitas pessoas que não têm dinheiro, que têm uma vida tranquila, uma vida humilde e são felizes. E há muitos que têm dinheiro e são infelizes. E onde está a tal felicidade? A tal felicidade está na forma com que você respeita e aceita tudo que está ao seu redor. Então, as pessoas infelizes, elas ficam imaginando coisas do outro lado da montanha, além do paraíso, e se esquecem de olhar ao seu redor. Então, elas não valorizam, por exemplo, a vida dela, a saúde, as pessoas que estão ao seu redor, a família, o trabalho que ela exerce, a amizade que ela tem, as roupas, os objetos. Ela fica sempre pensando em outras coisas. Tem uma roupa, mas quer outra. Tem um marido ou tem uma esposa, fica pensando em ter uma nova esposa, uma nova mulher, e a mulher pensando no novo marido, não valoriza o que ele tem do lado dele. Filhos. Olha os filhos e fica olhando os filhos dos outros. O infeliz é aquele que não valoriza o que tem. Então, naquela pesquisa, 10% refere-se ao dinheiro. 50% você nasce feliz. E 40% é isso que eu estou falando. Você valorizar o que você tem ao seu redor. Se você, todos os dias, acordar de manhã, olhar para você, falar, graças a Deus estou vivo, tem uma roupa, tem um lar, tem uma cama, tem um alimento, tem um trabalho, tem gente que gosta de mim, eu gosto das pessoas, e valorizar cada pessoa, cada item que está do seu lado, isso é se esforçar nos 40%. Com 50% que você é feliz, você já é muito feliz. Então, pense nisso. Não dê felicidade a dinheiro e a bens materiais. Isso representa 10% dos 100% da sua felicidade. Procure praticar todos os dias essa gratidão por ser o que você é e valorizar tudo o que tem ao seu redor. Ser feliz é isso. Chegou em casa, tira o sapato, pega o seu sapato, fala, puxa, que maravilha de sapato, né? Valorize o sapato, porque muita gente não tem, não pode comprar, né? Não fique pensando num outro sapato. Pense nesse, valorize esse, agradeça esse sapato. Vai se alimentar? Agradeça pelo alimento. Você que tem um veículo, nossa, que maravilha. Não reclame do trânsito. Procure da felicidade, da vida, da importância pra tudo que você tem. E não fique pensando que as coisas que você quer tá do outro lado da montanha, tá além do arco-íris. Não, tá próximo de você, tá dentro de você. Agora que você aprendeu o que é felicidade, fique ligado que na próxima segunda-feira, às 8 horas, abordaremos sobre o tema liberdade. Se você gostou desse vídeo, procure divulgar o maior número de pessoas, compartilhe ao máximo. Deixe aqui seu like, seus comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Filosofia do Sucesso. Desejo a todos boa prática e um grande abraço.